Mesmo no carnaval, o trabalho continua e é tão bom quando tudo está funcionando igual um relógio. Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não, cachaça vem do alambique e água vem do ribeirão. É amigo, mesmo no carnaval, a gente tem trabalho para fazer e olha, tudo isso aqui é estojo, ali pontas, aqui está vazio, aqui está cheio. E procure conhecer tiro de defesa tático, a nova modalidade real que empolga todos os cariocas e fluminenses. E veja, o estojo saiu dali, ele tem que vir para a prensa, para esse primeiro dai, para tirar a espoleta. Só então, você passa no gouge, olha só, e ele tem que cair por gravidade. Se você pegar ainda com espoleta e só passou no Rollsizer, você vê que... Ah, esse aqui por acaso... Por que toda vez que a gente quer filmar não aparece o erro, né? Ó, tá vendo? Aí você diz... O Rollsizer não tá funcionando. Tá funcionando sim, sua besta. É que o Rollsizer só limpa essa parte de baixo, que justamente é a que não entrou no gouge. Agora, quando eu entrar aqui na primeira estação, para tirar a espoleta, tá vendo? Ó, tirei a espoleta. Olha como é que ele já cai perfeito e ó... Entendeu? Então, aprenda. Primeiro, você passa no Rollsizer para preparar a base da virola. Só depois, você vem para a prensa para preparar o resto do cone. Se você fizer o inverso, pode dar problema de não ter força suficiente para passar ali, não ter pressão. Porque o que é que acontece? Ele aqui, ele tá aberto. Tá com a boca aberta, né? Porque saiu o tiro, etc. Então, ele passa lá com bastante pressão. Se você afinar aqui na prensa, né? Porque ele só vai abrir a boca na segunda estação, no polvorímetro. Na primeira, vai retificar tudo. Ele pode chegar ali e criar problema. Então, passe primeiro no Rollsizer, depois vá para a prensa para retirar a espoleta. Olha só, veja só. A primeira espoleta entrou ao contrário. Tá vendo? Dá para notar que ela tá ao contrário? Tá vendo? Ela tá ao contrário. Aquela parte ali, a que devia ficar para dentro e aqui, a parte de fora, devia ser lisa. Então, não tem jeito. Tem que ir para o martelo de inércia. Martelo de inércia. Olha só. Tão sentindo, né? Que o artista aqui tá com a mão só. Uma mão segurando o celular. É preguiça. Você não é preguiçoso, não? Não, hein? Tá vendo? Agora eu vou dar uma cacetada em algum lugar para desmontar e começar tudo de novo. Pronto. Já tá separado. Aqui tá o estojo vazio e no fundo do martelo de inércia, então, tem a pólvora e a ponta aqui com várias pancadas, porque o crimp tava muito apertado. Com várias pancadas eu consegui separar. Então, volta aqui o estojo. Então, tá aqui o estojo, que eu vou ter que tirar a esponeta, né? E lá no fundo tá a ponta e a pólvora. A pólvora vou derramar de volta no polvorímetro e a ponta eu aproveito. E vai de novo pra ali. Vamos começar de novo, ó. Tá vendo? Isso é sambando no carnaval. Sambando pra não sambar depois na pista de tiro. Muito bem. Tá aqui a ponta. E você viu em ação um martelo de inércia.